Música No verão geralmente a gente se expõe ao sol, que danifica o cabelo em excesso, ao mar, que também, como ele contém o pH um pouco mais alto, então a tendência é ele secar também o fio. E depois a gente tem exposição ao cloro da piscina. O mais importante é manter o couro cabeludo saudável. O ideal seria sempre a gente usar um shampoo um pouquinho mais denso, de um pouco mais tratamento no verão. E consequentemente lavar com mais frequência, já que a gente soa mais. A gente pode usar alguns tratamentos um pouquinho mais intensos no verão, com mais pantenol, algum tipo de gordura, manteiga de karité, manteiga de óleo de argã, que está bastante em alta ainda. Chegou em casa, lava o cabelo, tira aquela sujeira da praia, ou aquele cloro da piscina, passa uma máscara ou passa um leave-in. Prende o cabelo, ou faz uma trança, vai para a praia, usa o chapéu, usa o boné. Todo cabelo que tiver química, ele vai precisar de um cuidado especial. Um cabelo que for platinado, vai precisar de um cuidado maior ainda, por exemplo, porque ele já está quase sem massa no fio. Então a hidratação e a reconstrução é maior. O grisalho, ele é um cabelo mais queratinizado, ele é um cabelo um pouquinho mais enrijecido que um cabelo natural. Então ele tem um cuidado só de fazer a limpeza mesmo. No verão, eu sempre indico, de repente, lavar a cabeça com água gelada. É o ideal. As minhas clientes dizem, ai, não, está muito gelado, mas a tua cabeça está feliz. Às vezes a pessoa está com alguma caspa, ou está com o cabelo muito seco, às vezes não é danificado. É falta de hidratação mesmo, que é o que a água quente acontece, isso, ela acaba secando o cabelo. Passou aquele mês de férias na praia, volta aqui, corta a pontinha, dá uma tratada. Fazer uma boa reconstrução para reverter esse processo do verão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho